Lançamento, esse fim de semana com condições especiais pra você. É Vista Parque Residencial aqui em São Mateus. São muitos diferenciais que você vai adorar. Começando com os apartamentos de 45 metros quadrados, dois dormitórios com varanda e tem opção de vaga de garagem também. O lazer é outro grande diferencial, você não encontra nada parecido aqui na região. Tem piscina adulta e infantil, academia, espaço cinema, praça do Luau e muito mais. A localização dá só uma olhada, a 100 metros da Avenida Aricanduva, próxima à Avenida Mateo Bey, a 600 metros da Estação Jardim Colonial do Monotrilho. Olha só que bacana, aqui tem grandes atacadistas muito próximos também, a 10 minutinhos de carro do Shopping Aricanduva e pertinho do Parque do Carmo. E imagina você morar bem pertinho de um dos maiores parques aqui da região. Olha, realmente é um empreendimento incrível, vem ver de perto. E tudo isso com condições especiais de lançamento, vem conversar com os corretores. Você vai encontrar apartamentos a partir de R$ 186.500, é isso mesmo. A partir de R$ 186.500, faz parte do programa Casa Verde Amarela e você pode usar o seu FGTS também. E tem outros diferenciais, olha, entregue com piso laminado, veneziana de enrolar, revestimento nas partes frias, ponto pra ar-condicionado, portas com 80 de largura, tomadas, USB e muito mais. Venha visitar o decorado aqui na rua André de Almeida, 2091 em São Mateus. Realização, encamp, intermediação, inks e móveis. É lançamento esse fim de semana e você não pode ficar fora dessa. Então vem pra cá.